Olá, meu nome é Tiago Duarte e bem-vindos a mais um tutorial aqui no canal Daily Beats. No vídeo de hoje eu vou-vos mostrar como é que eu converti esta música. Como é que eu converti isto? Nisto. Embora não vou, vou mantendo-me na caminhada que estou. Sou apenas mais um me dou, meu contributo a isto porque isto nunca me deixou. Embora não vou, vou mantendo-me na caminhada que estou. Sou apenas mais um me dou, meu contributo a isto porque isto nunca me deixou. Como vocês viram, há uma diferença muito grande entre a primeira versão e a segunda versão. A primeira versão foi a versão original do Remix, em que eu tive que fazer algumas modificações para chegar a este resultado final. E como conseguem ver, há uma diferença muito grande entre o resultado final e o resultado inicial. Antes de começarmos, eu gostava de pedir que subscrevesse aqui ao canal e ativasse o sininho das notificações para ficar-se a par cada vez que eu publico aqui um tutorial ou instrumental e considera suportar o canal comprando um dos produtos em dailybeats.pt ou então tornaste-me um premium e vais ter acesso ao vídeo completo, aos vídeos premium em que eu explico tudo sem cortes e também tens mais vídeos sobre mistura, masterização e não só. E depois também vais poder fazer o download sample packs e project files e também vais ter acesso às sessões de Q&A, perdão, às sessões de Q&A onde eu pego nas vossas perguntas e respondo-as nos vídeos. Portanto, vais ter acesso a todo esse tipo de informação. Sem mais demoras, vamos então passar aqui para o FL Studio. Como vocês viram, é uma diferença muito grande. entre a primeira versão e a segunda versão. E isto deu bastante trabalho fazer, mas eu vou tentar explicar aqui o que é que eu fiz. Portanto, como vocês podem ver aqui, estas são as vozes que nós temos já. As vozes finais. Embora não vou, vou mantendo-me na caminhada que estou. E a primeira coisa que vocês podem ver é que eu estive a fazer aqui muitos cortes para ajustar aqui as vozes todas. Mas antes de fazer os cortes, eu... Aliás, eu comecei por fazer os cortes e depois fiz a edição das vozes no New Tone. E, basicamente, o que nós podemos fazer, vamos ver se eu encontro as vozes originais. Como podem ver, tem aqui muitos cheiros e pode ser um bocado difícil de encontrar. Portanto, vamos ver onde é que está este canal aqui. Este é o 31. Portanto, vamos procurar aqui as vozes que têm 31. Esta é a versão já depois de... Ah... Deixa eu ver... Esta, por acaso, até se calhar não. A ver se eu encontro aqui o que é que eu fiz. Pronto, basicamente, aqui nota-se mais é nos... Deixa-me abrir aqui o New Tone e ele abre sem os fecheiros e só depois é que começa a abrir os fecheiros com a visualização. Porque é um projeto se calhar grande e é por causa disso. Pronto, aqui temos aqui a voz de rap, o versão, o refrão. Embora não vou mantendo-me na caminhada que estou... Aqui, se vocês forem a ver, tem aqui alguns takes e nem todos são os mesmos takes. Eu tive que pegar em alguns takes. O que eu fiz foi... Peguei nesta voz toda, passei para o New Tone e depois ajustei os volumes. Ou melhor, ajustei os pitches. Depois, carreguei o... O áudio com o pitch corrigido. Carreguei-o para aqui e depois fui só buscar as partes em que tinha... Em que tinha, por exemplo... Embora não vou... Este voo... Vamos tentar isolar isto. Vamos puxar uma cópia para aqui e vamos só ouvir aqui. Que é para não destruir a cópia original. Portanto, podem ver, tem este voo. Mas temos aqui um voo diferente. Vamos ouvir. Embora não vou... Como podem ver, está um bocado mais acima. Embora não vou... 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 Enquanto que este... Vou... 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 Está mais flat. Vou... Está mais... Está mais... Se pusermos os dois... Vou... 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 Aqui agora então é que se consegue ouvir que um está alinhado e o outro não. Vou... Vou mantendo-me na caminhada que estou, sou... Principalmente aqui também. Eu fiz a mesma coisa. E basicamente o que eu fiz foi isto. Eu peguei esta voz. É a voz que veio do Newton. E depois aqui é a voz original misturada com a voz processada no Newton. E... Porquê que eu fiz isto? Eu fiz porque se ouvirmos aqui a voz original que veio do Newton... Vou... Embora... Deixe-me pôr isto em não. Embora não vou... Vou mantendo-me na caminhada que estou, sou... Embora não vou... Vou mantendo-me na caminhada... Tenho aqui alguns pormenores... Embora não vou... Principalmente nesta parte... Não vou... Embora não vou... Fica assim um bocado robótico. E então o que é que eu pensei? Ok, olha... Vou pegar só nas partes que me interessa. Vou pegar só nas partes do... Do... Que eu sinto que tem o... Como é que é dizer? Que tem a parte que está fora do tom. Está fora do pitch. E vou pegar só nessas partes e vou cortar. E fiz a mesma coisa aqui. E aqui em baixo. Vamos ouvir esta. Estou, sou... Estou, sou... Estou, sou... Estou, sou... Estou, sou... Aqui se calhar nem se nota muito a diferença. Mas esta aqui principalmente nota-se bastante. Vamos passar isto para aqui. E vamos fazer a mesma coisa aqui. E pronto. Basicamente o que eu fiz foi isso. Peguei no Newtune. Passei este áudio para lá. Corrigi. Fiz o pitch do volume. E depois carreguei uma cópia para aqui para o projeto. E depois estive a ver quais eram as partes que estavam mesmo fora de pitch. E substituí só essas partes. Embora não vou, vou mantendo-me na caminhada que estou, sou... E isto em combinação com, por exemplo, o piano elétrico e com as keys. Embora não vou, vou mantendo-me na caminhada que estou, sou... Vamos ouvir esta parte. Embora não vou, vou... Embora não vou... Deixem-me tirar as keys, porque isto está sempre a criar. Vamos só com o piano elétrico. Embora não vou, vou... Vamos tirar esta e vamos alongar esta. Embora não vou, vou mantendo... Como podem ver esta parte aqui. Vou, vou... Está um bocado... Não está no pitch certo. E então basicamente o que eu fiz foi isso. Corrigi esta parte. E como esta parte era a parte mais crítica deste take, eu peguei a substituir só as partes que eu achava que necessitavam de correção. E essa é uma boa forma de mantermos o take original, ou melhor, a expressão original, sem ter muito aquele efeito robô, que acontece quando fazemos a correção do pitch, a correção do tom das vozes. Principalmente se a voz estiver muito separada do tom que vocês querem corrigir. E então às vezes isto é uma boa forma, principalmente em rap, porque às vezes quando estamos a rapar não estamos a... Em certas partes, por exemplo, como esta parte do voo e aqui no fim, nós queremos que esteja no tom certo, mas nas outras é só rapar e então temos um bocado mais de manobra para deixar só as partes rapadas e as partes cantadas poder corrigir. Foi isso que eu fiz aqui. Neste primeiro take. E porquê que eu fiz em todos os... Eu fiz isto em todos os takes. Ups. Eu fiz isto em todos os takes. Porquê? Porque bastava ter só um take fora do tom que destoava a música toda. E então eu tive que fazer isto para todos os takes. E esta é para o take 1. Vamos ouvir agora para o take 2. Embora não vou, vou mantendo-me na caminhada que estou. Aqui como podem ver, a voz está toda corrigida e eu aqui tirei provavelmente, tirei tudo, corrigi tudo. Não tenho a certeza, porque até aqui também tem alguns cortes, mas pronto. Vamos ouvir as duas. Embora não vou, vou mantendo-me na caminhada que estou. Esta é como tem, esta segunda voz como tem um pitch mais elevado já do Zeca a cantar. Embora não vou, vou mantendo-me na caminhada que estou. Sou apenas mais um idô. O meu contributo é isto porque isto nunca me deixou. Eu gostava de ter, era o take original, a ver se conseguia replicar isto. Vamos ver se eu consigo encontrar, porque este é o underscore 2. Eu provavelmente até consigo arranjar, encontrar o outro. Já agora vamos ver qual é o canal, o canal 32. Vamos ver se eu encontro aqui, 32. Temos aqui, vamos ver se é esta. Se é este take. Vamos arrastar isto para aqui. E vamos tentar puxar algo assim do género. E vamos ver se conseguimos alinhar aqui as coisas. Provavelmente não. Vamos ouvir já agora. Apenas mais um idô, o meu contributo é isto porque isto nunca me deixou. Embora não vou, vou mantendo-me... Pronto, aqui temos vários takes. Eu não sei qual deles é que eu utilizei. Apenas mais um idô, o meu contributo... Embora não vou, vou mantendo-me na caminhada que estou. Vamos ver... Vamos ver... Não estou a encontrar qual foi o take que eu usei. Embora não vou, vou mantendo-me na caminhada que estou. Sou apenas mais um idô... Seria algo assim do género. Embora não vou, vou mantendo-me na caminhada que estou. Pronto, tinha que estar a ver o take todo e se calhar não é a melhor coisa. Mas pronto, aqui como vocês conseguem ouvir, ou espero que consigam ouvir, vamos voltar a pôr o piano elétrico. Embora não vou, vou mantendo-me na caminhada que estou. Tenho aqui algumas falhas na própria edição, mas depois, como dá para ouvir, eu tive também que corrigir o pitch desta parte, por forma a garantir um pitch correto com as duas. E depois, como esta voz está um bocado mais baixa comparada aqui com a voz principal... Embora não vou, vou mantendo-me na caminhada que estou. Isto dá um bom suporte à voz principal, dá um pitch mais elevado, mas como está tudo corrigido, elas soam bem umas com as outras, apesar de uma estar com um pitch mais elevado. Mas o que é que acontece? Se, por exemplo, nesta parte aqui que eu vos mostrei, nesta zona aqui que eu vos mostrei, que este pitch estava um bocado mais acima, um bocado mais sharp, o que é que acontecia? Acontecia que se estes pitch não estivessem no sítio certo, quando nós sobrepuséssemos as duas vozes, ia soar muito mal. E até podemos tentar fazer isso. Vamos tirar isto e vamos pôr assim. Vamos ver se isto... Se calhar não se nota muito por causa da mistura, porque já tem aqui na mesa de mistura a voz. Esta segunda voz está mais baixa, mas se eu fosse, como podem ver, esta está mais baixa, diz aqui cantado alto. Se elas estivessem ao mesmo nível, isto ia se notar bastante. E isto onde se nota mais é principalmente aqui no coro, e que podem ver, tem aqui muitos cortes, mas pronto. Vamos passar então para o Tec 3. Embora não vou, vou mantendo-me na caminhada que estou. Sou, sou, apenas mais um e estou. O meu contributo é isto, porque isto nunca me deixou. Aqui, como podem ver, ele não está a tentar pôr a voz numa nota certa. Portanto, eu aqui acho que não fiz edição nenhuma, só fiz... Melhor, não fiz correção de tom nenhum, só fiz a edição. E como podem ver, tem muito espaço entre os takes. Vamos ouvir isto só com o piano elétrico. Embora não vou, vou mantendo-me na... Isto ia soar... Isto soa mal. Mas depois, como temos mais outras vozes por cima, principalmente aqui esta... Embora não vou, vou mantendo-me na caminhada que estou, sou. Isto... E mais esta... Embora não vou, vou mantendo-me na caminhada que estou, sou. E depois, o que acontece? Nestes espaços aqui temos o refrão, o coro, aliás. Dá suporte quando esta faixa aqui não tem áudio. E esta foi a parte da edição que eu também tive que fazer aqui neste refrão. Foi garantir que estava tudo alinhado. E soa bem por causa disso. Primeiro, eu fiz a correção do pitch. Depois alinhei tudo. E só depois de ter esse ponto é que conseguimos... Ou consegui criar uma harmonia em condições para o refrão. Porque senão, ia ser impossível ter esta harmonia, ter este refrão a soar tão bem se não tivéssemos... Ou se eu não tivesse tido este trabalho de alinhar tudo. E como podem ver, individualmente, não soa lá grande coisa. Porque não podemos ter a voz assim com estes cortes. Mas, no geral, combinando tudo, combinando a voz principal, este take principal, este take cantado alto e este take mais rapado, soa tudo um contamento. Embora não vou, vou mantendo-me na caminhada que estou. Sou apenas mais um e dou. Me contributo a isto porque isto nunca me deixou. Ok? E agora vamos aqui à parte principal que eu vos queria mostrar, que é o coro. Vamos ouvir? Se ouvirmos assim, podemos dizer assim... Isto está um bocado... Se calhar tem aqui um bocado de efeitos. Ou se calhar nota-se que foi corrigido o pitch. E claro, isto também tem aqui muito efeito. Podem ver, tem aqui bastantes efeitos. Se eu tirar os efeitos todos. E ainda temos mais efeitos aqui. E os efeitos também fazem uma grande diferença. E se calhar vocês podem dizer assim... Espera lá, mas isto com efeitos soa pior do que sem efeitos. E sem efeitos até me estava a soar melhor. Se calhar. Mas nós temos sempre que ver no contexto da música. E no contexto da música eu queria que o coro só desse suporte à voz principal. E não tirasse ênfase à voz principal. Que é o que está a acontecer aqui. Embora não vou, vou mantendo-me na caminhada que estou. Sou apenas mais um e dou. O meu contributo a isto porque isto nunca me deixou. Como podem ver, isto dá um suporte muito grande ao refrão. E se ouvirmos com tudo... Embora não vou, vou mantendo-me na caminhada que estou. Sou apenas mais um e dou. O meu contributo a isto porque isto nunca me deixou. Está mesmo altamente. E agora se viermos aqui ao new tone. e começarmos a ver aqui o que é que eu fiz nos textos do refrão. Podemos começar a ver. Vamos ouvir este. Pronto, este se calhar até consigo passar isto para o coisa. Vamos ver se eu consigo ver qual é o nome disto. Vamos ver se eu apanho este áudio. Eu provavelmente neste projeto o que eu fiz foi remover todos os outros takes que me estavam a... Que me estavam... Como é que eu ia dizer? Que estavam extra. E que não traziam nada de novo à música. Então eu removi-os. E então eu não tenho aqui visto. Isto é o projeto final. Como podem ver é o Remix 8. E pronto. Mas vamos tentar pôr aqui na mesma. E eu vou tirar aqui os efeitos que eu fiz. Principalmente no Center e no Variation. E vamos tirar isto. Vamos pôr aqui isto a Reset. E isto a Reset. E vamos ouvir. Como podem ver, soa bastante diferente. E se eu pegar nestes takes e passar isto para aqui, para a playlist, vamos... Vamos pôr aqui e vamos fazer Send to Playlist. Onde é que está? Não enviou nada. Ah, ok. Está a enviar aqui. Vamos agora aqui. E como podem ver, os temos até tão bem. Mas vamos ouvir isto com os referões todos. Vamos pôr isto no canal 34. Agora, que é para ter o mesmo efeito. O que podem ver, não está no pitch certo. Não soa bem. E se pusermos com o piano elétrico... Principalmente estes aqui, estes takes aqui, do... Do... E este, então, nota-se mesmo que está fora de pitch. Vamos ouvir a diferença. está muito mais alinhado e depois isto com a voz principal isto pode parecer pequenas coisas mas aqui vocês também já estão a ver uns takes aqui do Newton em que eu já alinhei mais ou menos as vozes mas como vocês ouviram no take inicial é uma diferença muito grande e põe a música num patamar completamente diferente e como vocês viram isto aqui está a fazer uma diferença muito grande só este center está a alinhar as notas a pô-las dentro da escala certa claro que eu também tive que definir qual era a escala e tudo mas pronto é uma diferença muito grande e aqui já temos a escala definida e as notas já foram alinhadas para estar mais ou menos dentro da escala e pronto eu agora depois só fiz aqui o center só para alinhar as vozes mas como vocês veem mas como vocês veem muito mais alinhados e depois temos aqui também o variation eu reduzi um bocado a variação para não ter uns picos assim muito grandes e aqui aliás a variação nem é nos picos a variação é por exemplo aqui como podem ver o pitch by vai do G sharp para o A e eu não queria tanta variação aqui se fizermos assim ainda se nota mais e eu não queria tanta variação assim dentro das notas portanto o que eu fiz foi reduzir aqui a variação de forma não fiz tanto já não sei qual era o valor que tinha mas pronto mas não fiz tanto reduzi um bocado a variação para garantir que as vozes estavam ou as notas ficavam sempre mais ou menos ali dentro do do range específico e depois também reduzi o trans aqui que é o transitions e vocês vão ver que as transições aqui aqui se calhar não é um bom exemplo vamos ver aqui aqui por exemplo nesta parte ele está a suavizar um bocado as transições a fazer com que as transições sejam mais suaves um bocado ou mais agressivas um bocado basicamente aqui é uma boa parte vou volto uma boa zona para ver se eu tirar as transições a transição é assim mais suave e se eu puser a transição mais com um número mais pequeno aqui a transição é mais agressiva e vocês podem jogar aqui com as transições eu também não tinha tudo ao máximo tinha só acho que era a volta deste valor para ter uma transição suave mas para ir rapidamente para a nota que tínhamos podemos aqui ver mais um exemplo este é a mesma coisa vamos ver aqui aqui é a mesma coisa só que é um segundo take um take diferente vamos ver a mesma coisa como podem ver as notas estão todas fora assim todas um bocado fora do sítio e quando nós fazemos o center ele alinha as notas baseado na escala que nós definirmos e podemos definir a escala acho que é algures aqui scale e como vocês veem a escala que eu tenho aqui é c normalmente começa com c c major assim e se nós fizermos isto provavelmente ele vai fazer o snap ou vai fazer o center baseado na escala que vocês têm definido e é sempre importante virem aqui à escala e definir qual é a escala para vocês saberem bem o que é que estão a alterar e saber quais são as notas que realmente vocês querem meter porque por exemplo imagina se eu quisesse pôr uma destas uma destas notas mais acima ou mais abaixo e eu sabendo a escala eu consigo olhar e ver assim ok as notas têm que estar nestas zonas mais cinzento claro e não no cinzento escuro apesar de termos aqui algumas mas pronto como é voz há sempre e principalmente voz de rap há sempre espaço para para manobra e como podem ver aqui fiz a variação mais uma vez mudei aqui as variações para termos aqui uma coisa mais suave e aqui as transições também depois podemos ouvir também aqui um bocado é a parte do refrão acho que isto é a parte do refrão vamos habilitar isto como podem ver isto foi o que eu fiz eu peguei passei a voz do refrão para aqui para dentro e fiz o o ajuste se tirarmos aqui o center como podem ver as notas estão todas assim um bocado fora do sítio e aqui o que eu quis garantir aqui era que eu tinha um um ponto de partida em que eu gostava gostava daquele ponto de partida em que certas notas estavam no tom certo e para depois meter no projeto e cortar só as zonas que eu queria garantir que só aquelas zonas que eu queria mesmo ter o pitch certo que eram as zonas que que eu ia substituir na voz principal vocês podem ouvir isto não fica lá muito muito natural e a mim para ser sincero demorou-me um bocado até eu até eu perceber qual era a forma que eu ia fazer isto melhor eu primeiro disse assim ok vou ajustar as vozes todas de forma ou o tech todo de forma a que fique tudo com o pitch correto e depois ter o pitch correto passei para para o projeto para a playlist e aí depois é que eu disse assim ok o que é que eu posso fazer vou manter as partes do refrão que eu gosto que é mais repado vou manter isso que não faz muito sentido ter um pitch correto aí mas nas zonas em que ele está a cantar aí sim pego e substituo com a versão aqui do new tone que é a versão que tem o pitch certo e para não ter isto principalmente aqui nesta zona consegue-se ouvir aqui alguma distorção e eu simplesmente não usei estas partes apesar de que quando vocês fazem o export isto para a playlist os efeitos são menos nota-se menos os efeitos não são efeitos tão agressivos e então pronto é mais fácil lidar com os efeitos aqui ou melhor não é mais fácil lidar com os efeitos vocês vão ouvir aqui na edição vão ouvir mais efeitos do que quando exportam para a playlist portanto tenham atenção isso também e podemos ver aqui mais um take que é este aqui este segundo new tone e aqui até acho que é o refrão embora não vou vou mantendo-me na caminhada que estou ah ok pronto então no que tivemos a ouvir agora era com o o tom mais alto o segundo take que eu vos mostrei e agora o que estamos a ouvir aqui era aquele primeiro take com a voz normal dele principalmente aqui no deixou eu quis garantir que esta zona aqui estava bem alinhada e se eu tirar isto vocês conseguem ver que estava um bocado fora do pitch que devia estar principalmente aqui no fim olhem para aqui para o fim desta zona fazendo aqui o center temos muitas notas a ir ao sítio e a ficar alinhadas mas por exemplo esta zona aqui não fazia sentido eu pôr este take aqui alinhado e eu ao introduzir o áudio aqui para o new tone ele vai tentar ver quais são os takes ou o tom da voz e vai pôr as notas aqui como fez aqui ele cortou tudo e pôs nestas notas aqui mas eu simplesmente não queria ter estas partes porque não me interessa os artefactos que isto vai causar não me interessa ter este áudio processado aqui interessa-me ter o original mas eu queria depois desta parte da caminhada que estou sou esta parte aqui estou sou isto eu queria com o pitch correto porque ele está a estender o estou sou está aqui a estender um bocado as letras das palavras e está a tentar pôr no pitch certo e então o que eu fiz foi isso ok vou aproveitar só estas partes que são mais fáceis de corrigir porque são são parece que está a cantar um bocado vou corrigir estas partes e depois vou chegar na playlist e vou cortar de forma a ter só as partes corrigidas que eu quero aqui por exemplo esta parte o dou e deixou estas partes aqui e eu queria as corrigidas e pronto pessoal basicamente é isto deu bastante trabalho posso vos dizer que deu bastante trabalho até chegar a este resultado final embora não vou vou mantendo-me na caminhada que estou sou mas eu acho que o resultado final ficou muito fixe e pela reação do Zeca também acho que ele gostou bastante e é um bocado isso às vezes quando estamos assim a fazer um projeto destes temos que quando estamos a fazer assim um projeto destes convém perdermos ou investirmos um bocado de tempo a ter tudo como deve ser porque senão o resultado final também não ia ficar assim tão profissional quanto ficou sem me querer acabar muito mas é um bocado por aí estas pequenas coisas são aqueles pequenos pormenores que fazem a diferença de uma música amadora para uma música profissional e e se eu não tivesse perdido ou se eu não tivesse investido este tempo a corrigir estes pormenores todos a música não tinha ficado tão fixe quanto ficou e pronto pessoal também a parte é tudo acho que em termos de tutoriais para esta música já mostrei tudo o que tinha a mostrar mostrei-vos como é que fiz o remix como é que fiz a parte do instrumental aqui e também vos mostrei agora como é que fiz a parte da correção das vozes isto foi uma parte bastante bastante que deu bastante trabalho mas também acho que foi bastante importante para a música ficar como ficou e e sem isto acho que para mim esta é uma das melhores partes da música a parte em que tem o refrão e o coro eu acho que eu andei aqui às voltas eu lembro-me de andar aqui às voltas no projeto a pensar assim eu tenho que arranjar uma maneira de pôr este coro e pôr isto a funcionar isto tem que funcionar aqui e aí foi quando eu me lembrei ok eu tenho que corrigir isto tenho que deixar de ser preguiçoso e meter aqui algum tempo a corrigir estas vozes para pôr isto a soar tudo como deve ser deu trabalho tive que andar a fazer várias experiências a experimentar a corrigir só a voz a corrigir o refrão depois corrigi tudo passei para a playlist cortei só as partes que queria e as partes que não queria andei aqui às voltas foram bastante horas bastante horas à volta disto para tentar ter o refrão como eu queria mas no final ficou como eu queria e acho que ficou bastante fixe como podem ouvir e pronto pessoal espero que tenham aprendido alguma coisa espero que tenham gostado deste vídeo se for de novo aqui no canal subscreve-te e ativa o sin das notificações para ficares a par cada vez que eu publico aqui um tutorial ou um instrumental e considera suportar o canal comprando um dos produtos o sinterlybeats.pt ou então tornaste membro premium e vais ter acesso ao vídeo completo e também vais ter acesso a mais vídeos sobre produção musical e todos os vídeos que eu fiz no passado para a secção premium e vais também poder fazer download sample packs e project files e também vais poder ter acesso às sessões de Q&A que eu coleciono as vossas perguntas e depois respondo às vossas perguntas nos vídeos da minha parte é tudo meu nome é Tiago Duarte e vemos-nos no próximo episódio paz